A presença foi computada. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos até a chegada dos convidados. Estão suspensos os nossos trabalhos. Bom dia, doutor. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a conhecer e debater o substitutivo a ser apresentado ao projeto de lei complementar nº 65, que altera a lei complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, que contém a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Gerais, o qual seria fruto de consenso entre o governo, a chefia da instituição, os sindicatos e entidades de classe. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater o substitutivo a ser apresentado ao projeto de lei complementar nº 65, de 2021. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor Aluísio Daniel Fagundes, delegado assistente da chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, representando a doutora Letícia Batista Gamboge Reis e, conforme ofício do secretário de Estado de Governo, o deputado Gustavo Valadares, entendemos a importância dos debates propostos pela Igreja Comissão, contudo, em razão de conflitos de agenda nesta oportunidade, não será possível a minha participação. Entretanto, para que não percamos a possibilidade de ouvir as contribuições dos ilustres convidados e parlamentares presentes na ocasião, o senhor delegado Aluísio Daniel Fagundes, da assessoria de comunicação da Polícia Civil de Minas Gerais, diante de tal indicação, acredite ser possível realizar um bom debate. Ou seja, o senhor hoje está representando a chefia da Polícia Civil, a SEGOV e a CEPLAG. A presidência convida a tomar assento a mesmos trabalhos a doutora Maria de Lourdes Camille, presidente dos sindicatos delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Também o senhor Wilton Ribeiro de Salles, presidente dos sindicatos peritos criminais do Estado de Minas Gerais. Convidamos o senhor Bruno Figueiredo Viegas, presidente dos sindicatos escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais. A senhora Aline Rize dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Salles de Minas Gerais. O senhor Elbedor Anas Pereira, vice-presidente da Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais. O senhor Elbedor Anas Pereira, vice-presidente da Associação dos Santos de Minas Gerais. A presidência informa que gostaria que todos estivessem aqui a mesmos trabalhos, contudo não há espaço para todas as convidadas e autoridades. na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, passo a tecer as minhas considerações iniciais. A presidência informa aos policiais aqui presentes, aos representantes, sindicatos, associações, sejam muito bem-vindos. A transmissão está ao vivo pela TV Assembleia e também pelo canal no YouTube. Eu queria agradecer a presença de todos, de forma especial dos sindicatos e associações. Nós estamos acompanhando, obviamente, a certa distância. Nós não participamos das reuniões que foram restritas aos presidentes de sindicatos e associações da Polícia Civil, junto com a chefia, até porque era um momento que deveria participar apenas esses representantes. Mas nós estamos acompanhando nos bastidores, porque tanto os sindicatos como os policiais civis, de uma forma geral, procuram o nosso gabinete, cobram do nosso gabinete uma posição. Eu acho que seria de bom ouvir que a gente fizesse essa leitura, inclusive o manifesto dos delegados da Polícia Civil, que encontram aqui em minhas mãos, que é muito oportuno. Os delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, abaixo assinados, autoridades policiais que assumem com honra e sacrifício diário do convívio social a responsabilidade constitucional de direção das atividades de polícia judiciária, vêm por meio do presente, com o intuito de melhorar a efetivação do direito fundamental à segurança pública para toda a população do Estado de Minas Gerais, manifestarem o que se segue. A Polícia Civil de Minas Gerais, órgão de Estado, passa por necessária modernização, atenta a seu objetivo principal, atender a população de nosso Estado de forma condígnia, primando pela repressão ao fenômeno criminal com qualidade e eficiência técnico-jurídico-científico. A modernização da instituição e de sua atuação permeia irrefutavelmente pela valorização objetiva e impessoal de seus servidores. Sensível a tal necessidade, o excelentíssimo senhor governador Romeu Zema Neto apresentou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no ano de 2021, o projeto de lei complementar 65, cujos artigos de 51 a 55 prevêem inadiáveis alterações na lei complementar 129 de 2013, lei orgânica da Polícia Civil, concernentes ao desenvolvimento da carreira do policial civil. As alterações propostas pelo excelentíssimo senhor governador mencionadas, garantem que a evolução nas carreiras dos policiais por promoções e progressões concretize, por critérios constitucionais de merecimento e antiguidade, com requisitos objetivos de produtividade, qualificação profissional e com prazos previamente definidos, equivalente para todas as carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais. Além disso, a implementação das referidas alterações propostas com previsão de requisitos objetivos eliminará qualquer possibilidade de interferência não republicana nas decisões sobre as promoções e progressões dos policiais civis, os quais terão regramento transparente em consonância com os princípios constitucionais. Convictos pelo exposto que o texto já apresentado, os artigos 51 a 55 do projeto de lei complementar 65 de 2021, atende inteiramente o anseio da instituição dos policiais civis e de toda a população mineira, certo e que entrará para a história como divisor de águas na valorização de todos os policiais civis de Minas Gerais e na efetivação da segurança pública. Assim, no presente manifesto, os delegados de polícia abaixo indicados. Então, aqui, nós estamos com a relação aqui, são 600 delegados que estão aqui assinando com todos os seus e-mails. Então, foi o documento que me foi encaminhado por alguns delegados de polícia e eu acredito que é uma fração de policiais civis e aqui, em que pese o abaixo assinado ter sido subscrito por delegados de polícia, todo o apoio aqui é pelo substitutivo comum aos sindicatos e associações, que eu acredito que é um documento que deve ser considerado não só pela chefia da Polícia Civil, mas pela CEPLAG e pela CGOV. E eu queria aqui trazer algumas informações importantes dos bastidores do Parlamento, torná-las públicas para que vocês possam entender a complexidade. Mas, antes, porém, eu convido o senhor Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, o Sindipal, para tomar assento à mesa dos trabalhos. Seja bem-vindo. Bom, ainda a continuidade aqui, as considerações iniciais como autor do requerimento, o que nós vislumbramos nesse entendimento é que os sindicatos e associações fizeram um belíssimo trabalho ao buscar um entendimento, ao buscar um consenso. Então, nós temos, nas carreiras policiais civis, delegado de polícia, o médico legista, o perito, o escrivão, o investigador. Temos também os servidores administrativos, que compõem os quadros da Polícia Civil, que devem ser sempre tratados com o mesmo zelo, com a mesma, eu diria, valorização, até porque hoje é uma realidade, nas forças de segurança pública, não só na Polícia Civil, na Polícia Penal, na Sejuspo, no Bombeiro, os servidores civis que vêm ombriando e ajudando os trabalhos. O que a gente percebe claramente, doutora Luísa, são informações que a gente tem aqui no Parlamento. Primeiro que o regime, nós temos um prazo para ele. O regime de recuperação fiscal deverá ser votado nesta Casa, se vai ser aprovado ou não, não cabe a este deputado afirmar. Mas, pelo que a gente percebe nos bastidores e as movimentações, até o dia 20 de dezembro? O mês de setembro, nós já não podemos contar com ele mais, até porque nenhum substitutivo foi encaminhado a esta Casa, pelo menos até o presente momento. A Assembleia terá na prática, perito Elber, outubro e novembro, para tramitar o substitutivo. É óbvio que, com o consenso, nós mesmos que lidamos aqui com a representação de classe e outros colegas deputados e deputadas, temos que ter a fazer o possível para orientar os colegas deputados para não apresentarem determinadas emendas que prejudiquem a tramitação, como aconteceu com o PLC 65. A cada comissão que ela entrava, dezenas de emendas foram apresentadas. Eu fico muito tranquilo para tratar dessa matéria, Emerson, doutora Camille e os demais, porque não cheguei a apresentar nenhuma emenda. Esperava o momento adequado para que não atrapalhasse a tramitação do projeto, para que as sugestões fossem apresentadas. Então, quem pegar o PLC 65 e toda a tramitação dele, em quatro comissões, nós não apresentamos nenhuma emenda. E por quê? Porque a gente sabia que, quanto mais emenda apresentava, mais dificuldade o relator da matéria tinha de acatar as emendas ou ter que derrotar as emendas de colegas parlamentares que ele não queria derrotar. Então, isso que aconteceu com a tramitação do PLC 65 e o próprio 64, que também. Mas como objeto aqui hoje o foco é o 65, vamos ficar no 65. Então, Emerson, nós temos dois meses. E nós vamos esperar o quê? Esperar os lindos olhos azuis lá do secretário de governo ou da secretária de planejamento. Baixar um espírito de extrema boa vontade e falar, não, está atrasado. Vamos pedir, inclusive, chamar o líder de governo, os demais líderes, e falar, olha, nós vamos mandar esse projeto para lá, mas pede o presidente da CCJ, se for distribuído nas comissões, quais comissões estão sendo distribuídas, pede lá, para ao distribuir, pedir os presidências para fazer reuniões conjuntas, para que o parecer possa ser votado o mais rápido possível. Eu não vejo esse tipo de ação aqui. Eu não vejo. Pelo menos no mandato anterior e neste mandato eu não vi. Não vi esse tipo de ação na casa. Então, a gente tem que ter a clareza, os senhores e as senhoras têm que ter a clareza que, se esse projeto não chegar com a serenidade, Bruno, Aline, Wilton, não vai tramitar em tempo hábil. Nós estamos falando de lei complementar. Ele vai passar, no mínimo, por três comissões em primeiro turno, votar em primeiro turno em plenário, depois voltar em uma comissão de mérito em segundo turno e voltar com o quário qualificado. Nós temos que ter 39 sim, não 39 em plenário. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo até para dizer que, se não houver empenho da chefia da Polícia Civil, porque se há consenso, os sindicatos já consensuaram, ponto. Se não houver um empenho da chefia da Polícia Civil junto a CEPLAG e CGOV, o projeto não chegará. Quem bate na porta da CEPLAG e da CGOV para dizer olha, está aqui a minuta diante do projeto. Porque não é a Polícia Civil que faz o projeto. Ela faz a minuta diante do projeto. Quem encaminha o projeto é o governador. Então, se a chefe da Polícia Civil, doutor Luiz, não entregar uma minuta na CEPLAG e falar CEPLAG, isso aqui é o texto de consenso e nós queremos que seja enviado o mais rápido possível, esse texto não chega. não chega esse ano. Só que se não chegar esse ano, doutor Camila, o ano que vem você tem uma série de vedações do regime. Nós vamos esperar aprovar o regime primeiro? Fica aqui a pergunta. Eu vou, como nós temos aqui um super representante hoje, porque ele representa a CEPLAG, a CGOV e a chefe da Polícia Civil, seria de bom ouvitre, até para saber se a audiência deve prosperar, doutor Wilton, ou não. Como ouviu, doutora Luiz, Daniel Fagundes, talvez ele tenha informações que este deputado não tenha, que os sindicatos não tenham, e com as informações dele, é que a gente define se a gente avança com a audiência pública ou se a gente marca outra. E aí eu vou conversar com o secretário de governo e perguntar ao secretário de governo, os senhores querem mandar os representantes aqui ou os senhores querem que a gente convoque? Porque é difícil. A gente está fazendo uma audiência pública é para a gente buscar consenso. Então a gente não quer usar a ferramenta da convocação, a gente quer buscar o consenso. Ah, deputado, mas por que o senhor chamou essa audiência? É, primeiro, porque eu fui provocado. Não saiu da minha ideia. Ah, não, eu dei uma vontade de fazer uma audiência pública. Eu não posso ter uma vontade de fazer audiência pública. Eu preciso ser provocado. E nós fomos provocados. O gabinete foi provocado por diversos policiais civis, por investigadores, por escrivãs, por perigos, por delegados, para cobrar. Por quê? Porque estão entendendo que o texto foi entregue, doutor Luiz, no dia 19 de julho. Não foi isso? O texto compilado de consenso não foi entregue na chefia da Polícia Civil no dia 19 de julho? Não é isso, doutor Luiz? Foi entregue. Consensuado por todos os sindicatos. 19 de julho. Para 26 de setembro já passam de dois meses. Nós vamos esperar mais o quê? Para cobrar do governo. Mais o quê que nós vamos esperar? Esperar passar o tempo e não aprovar? Da minha parte, doutor Luiz, os senhores podem ter a certeza que eu farei de tudo para ajudar a tramitação do texto consensuado. Chegou na Assembleia? Primeiro a procurar. Eu vou lá no presidente da CCJ. Volta essa matéria para a gente. Avoca a relatoria. Dá um parecer favorável porque isso aqui é fruto de consenso de todos os sindicatos. Eu me encarrego disso, doutor Luiz. Nem precisa nem os sindicatos me pedirem. Porque eu sei que ele é consensuado. Então, acabou. Caiu na administração pública? Presidente da comissão. Olha, isso aqui é texto de consenso. Avoca a relatoria. Dá um parecer o mais rápido possível e deixa que eu converse com os colegas deputados para nem apresentarem emenda, para não atrapalhar. Se tiver emenda em plenário, pedimos o pessoal para tirar emenda em plenário. E vamos tocando. Vamos lá para a fiscalização, farei a mesma coisa. Esse assunto, o governo não precisa me pedir nada. Se mandar representante de governo conversar comigo, se secretário de governo me ligar, ô deputado, só nos ajuda. Não precisa. Porque se ele é consenso, o meu dever é ajudar a polícia civil a tramitar a matéria. Até porque não foi possível lá atrás porque enfiar emendas em cada comissão. E se alguém tiver dúvida, eu pego a tramitação do 65 e pego lá cada comissão quantas emendas foram apresentadas. E se os senhores quiserem pesquisar a tramitação também do projeto, podem perguntar que vocês vão ver o mundo de emendas que foram apresentadas na CCJ, na administração pública, na fiscalização e na comissão de segurança. Só na de segurança a qual presido, mais de 30 emendas foram apresentadas. E por que o projeto precisa de serenidade. Então, vamos passar a palavra ao doutor Aloysio Daniel Fagundes, delegado assistente da chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, representando a doutora Letícia Batista Gamboge Reis, chefe da Polícia Civil, representando o secretário de Estado de Governo, o deputado Gustavo Valadares, representando a doutora Luísa Barreto, secretária de Planejamento e Gestão. O senhor tem a palavra, doutor. Fique à vontade. Bom dia, senhoras e senhores. Aloysio Daniel Fagundes, delegado assistente da chefia da Polícia Civil, deputado Sargento Rodrigues, ilustre deputado, presidente da Comissão de Segurança Pública, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, senhores diretores, presidentes das associações, dos sindicatos, da Polícia Civil, representantes de todas as categorias profissionais da nossa instituição e dos servidores administrativos também. Bom, eu queria fazer um resgate histórico, porque eu acho importante nesse momento nós termos uma noção do que aconteceu na tramitação dos PLCs, envolvia também uma PEC relativa à saída do DETRAN da Polícia Civil no ano de 2021. Tanto o PLC 65, que trata de alterações na estrutura da lei orgânica da Polícia Civil, da própria Polícia Civil de Minas Gerais, quanto o PLC 64, que trata do estatuto disciplinar, eles iniciaram a tramitação no ano de 2021 e, naquela ocasião, eles tramitaram, salvo engano, em três comissões, na CCJ, na de Segurança Pública e na Administração Pública, e cada uma dessas comissões apresentou um texto substitutivo. E, para não me alongar mais nas questões das emendas, deputado, eu sei que não houve consenso, esses projetos, eles não chegaram a plenário para votação, se encerrou a legislatura no final do ano de 2022, quer dizer, no dia 31 de janeiro de 2023, e os projetos, eles foram arquivados automaticamente ao final da legislatura. Nesse passo, também, houve uma mudança na chefia da instituição e a nova gestão da chefia da instituição, da Polícia Civil, assumiu em abril deste ano e, já no mês de maio, houve uma primeira reunião com todas as entidades de classe para tratar entre diversos assuntos e um dos pontos que se discutiu nessa reunião foram esses projetos de lei. E uma das demandas das entidades de classe é de que não havia, uma das dificuldades na tramitação, principalmente do PLC 65, é de que não havia ali um consenso de todos os pontos, havia divergências entre as carreiras e alguns pontos daquele PLC. para citar uma dessas divergências que ficou muito claro durante os debates, era a unificação das carreiras de escrivão de polícia e investigador de polícia. Então, uma proposta que foi avaliada nessa primeira reunião, salvo engano, no dia 8 de maio deste ano, pelas entidades de classe, é que fosse analisados os PLCs e quais os pontos desses PLCs que as entidades de classe julgavam mais relevantes, mais importantes, para que fosse efetivada uma discussão posterior sobre esses pontos principais e que poderiam ser retomados. Então, ficou agendado naquela ocasião para um mês após, no mês de junho, ser apresentado esse documento pelas entidades de classe que contivessem esses pontos de consenso. Não foi apresentado no mês de junho, foram dois meses de tramitação entre as entidades de classe, quando foi, no dia 19 de julho, foi apresentado essa proposta de consenso, que o senhor lê um documento aqui específico da carreira do Sindicato dos Delegados, mas é um texto de consenso de todas as carreiras policiais da instituição, sobre apenas um aspecto do PLC 65. que é a questão das promoções e das progressões. Então, de todos aqueles pontos tratados no PLC 65, somente a questão da promoção e progressão que se alcançou um consenso das entidades de classe. E foi avaliado, então, que talvez não seria prudente solicitar o desarquivamento do PLC 65 e retomar as discussões, em que, pese a gente pudesse ganhar agilidade, já que já houve tramitação em pelo menos três comissões, a gente iria ressuscitar aqueles outros pontos que são, digamos assim, polêmicos e que carecem de debate. Então, a sugestão fosse que fosse iniciado do marco zero, porque essa que é a realidade, se a ideia se apresentar uma minuta de um anteprojeto, algo que contemplasse apenas nesse momento, justamente por ser um fruto de consenso das entidades de classe, algo que abordasse as questões das promoções e das progressões na instituição. Então, desde aquele momento, a chefia da Polícia Civil instituiu um grupo de trabalho para se situar sobre essas questões das promoções e das progressões, e esse grupo de trabalho tem se dedicado, desde então, a estudar a proposta de consenso e avaliar os impactos institucionais nas carreiras policiais e na própria instituição policial. O Instituto das Promoções e das Progressões dentro da Polícia Civil é um instituto de décadas, e a gente acredita que toda alteração que já esteja há muito tempo consolidada, ela merece, sim, um aprimoramento, uma nova avaliação, a chefia está ciente disso, da necessidade de uma ordenização deste instituto, mas acreditamos que ele também gera muitos impactos na questão dos cargos, principalmente de liderança da instituição, motivo que a gente precisa de ter um cuidado especial na análise desse documento para avaliar todas as questões subjacentes quando a gente altera um instituto de, eu me arrisco a dizer, talvez até secular, baseado em critérios de antiguidade e merecimento, mas o que eu posso adiantar para o senhor e para os senhores e senhoras é que a polícia tem se dedicado, ela está preocupada com essa questão das promoções e progressões, tem efetivado os estudos necessários, avançamos bastante, já temos um esboço do que a gente acredita ser viável em termos de regramento e apresentaremos em breve uma nova proposta contendo essas questões das promoções e progressões. como o senhor bem disse, vai ser uma minuta encaminhada possivelmente para as instâncias do próprio Poder Executivo para efetivar esse encaminhamento, mas eu repito, é necessário a gente avaliar com muito cuidado os impactos que isso gerará na estrutura, na ocupação dos cargos de liderança, justamente pensando em trazer um instituto que contemple a valorização do servidor, a valorização da instituição e que possa representar para a sociedade também um aprimoramento da Polícia Civil de Minas Gerais. Basicamente é isso, senhor deputado. Ok, agradecemos as palavras iniciais do doutor Luiz Daniel Fagundes, a presidência registra e agradece a presença da Luz, colega deputada delegada Sheila, que acabou de chegar aqui. doutor Luizio, o senhor disse dois pontos aqui que eu seria bom que os demais sindicatos e associações agradecer, registrar e agradecer a presença do deputado Cristiano Capurezzo, doutor Luizio, quando o senhor fala nós temos que avaliar os impactos nas carreiras em especial nos cargos de liderança, o senhor poderia explicar isso melhor para nós porque o nosso entendimento é que havia um consenso no texto que foi minutado entre os sindicatos e associações, mas o senhor, como é o delegado assistente da chefia e tem participado, eu conversei aqui antes da audiência com o deputado Gustavo Aladares, pouco antes dos senhores e senhoras chegarem aqui, e ele falou que o senhor está participando diretamente e fazendo aponte entre a chefia da Polícia Civil, o CEPLAG, o CGOV, então, como há um consenso no texto, inclusive nós temos aqui um manifesto subscrito por 600 delegados de polícia, o que o senhor chama de avaliar melhor os impactos nas carreiras e em especial nos cargos de liderança? O senhor poderia esclarecer esse ponto para nós, por favor? o senhor tem a palavra. Claro, senhor deputado. No PLC 65 existia também uma alteração substancial nos cargos e nas funções de confiança e gratificadas, e isso tudo estava dentro de um projeto, ele englobava tanto as questões dos cargos de confiança, as promoções e progressões, as alterações na estrutura da Polícia Civil, e isso foi encaminhado como um projeto, nesse momento o que a gente está tratando especificamente é apenas das questões das promoções e progressões, mas isso impacta diretamente, porque o que a gente visualiza é que ocorrerão algumas promoções e progressões por critérios temporais e desenvolvimento na carreira, e como nós não estamos tratando nesse momento dos cargos e dos cargos de comissão e das funções gratificadas na instituição, nós temos que antever esse passo, porque, num momento posterior, a ideia da instituição é podermos fazer também essas alterações necessárias nos cargos e nas funções comissionadas da Polícia Civil, que possuem o regramento de 1975 e 1976 e que carecem também de uma atualização. Quando eu já estou concluindo e passarei a palavra aos demais colegas, quando o senhor fala que apresentaremos em breve uma minuta que deve ser avaliada com muito cuidado, o senhor novamente citou os cargos de liderança, em breve, apresentaremos em breve uma minuta. Essa minuta que o senhor está falando, o senhor vai, a chefia, o senhor está falando pela chefia, a chefia vai apresentar a CEPLAG, a CGOV, essa minuta é a minuta consensuada ou essa minuta está sofrendo alterações, porque tem sindicatos, por exemplo, da base que precisam saber disso, escrivãs, investigadores, peritos, que talvez não conseguiram acompanhar, porque para eles essa minuta já tinha sido entregue. Então, quando o senhor fala, apresentaremos em breve, foi a frase que o senhor falou aqui em uma minuta. qual é a previsão dessa minuta ser entregue e o que contém nessa minuta? Tem alguma alteração do texto que já foi consensuado? Senhor deputado, a diretriz principal do grupo de trabalho tem se dedicado a trazer um regramento que seja uniforme para todas as carreiras, que seja hegemônico, uniforme para as carreiras de delegado de polícia, escrivão, investigador, médico, legista e perito criminal, que são as carreiras estritamente policiais. Hoje, o que nós temos é um regramento que é diferente para cada uma das carreiras. Para a carreira de delegado, nós temos um tipo de promoção, que é após a conclusão do estágio probatório. Para a carreira de investigador e de escrivão, nós temos uma promoção automática a cada oito anos. Para a carreira de perito e médico-legista, nós não temos nenhum desses dois institutos. Então, a primeira diretriz é que haja uma hegemonia e uma uniformidade nesses processos de promoções e de progressões. Eu não consigo te adiantar um prazo específico, uma data específica, porque isso ainda está tramitando internamente na Polícia Civil, mas, tão logo possamos concluir isso, encaminharemos para a tramitação interna dentro do Poder Executivo e para as deliberações, tanto da CEPLAG quanto da CGOV. Ok. Bom, então o texto não foi entregue, é bom que os sindicatos ouviram aqui que o texto não foi entregue ao governo ainda. Indago, a ilustre colega deputada Sheila, se deseja fazer luz da palavra nesse momento ou depois. Boa Sanece, tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui meu colega de turma, inclusive, doutora Luísio, delegado assistente, presidente dessa comissão, sargento Rodrigues, nome da doutora Camille, e cumprimentar todos os dirigentes sindicais, todos os colegas que estão presentes e aqueles que estão acompanhando através da internet. Eu tive um compromisso, compromisso não, um imprevisto de ficar presa no trânsito, mas já estava acompanhando a audiência pública desde o início, ouvindo através do YouTube, hoje nós temos essa facilidade, ouvir atentamente e eu gostaria rapidamente de colocar aqui a minha percepção sobre isso tudo. Eu não vou ficar aqui voltando ao passado, sobre as tramitações dos PLCs 65 e 64 na legislatura passada, porque foi algo muito traumático, inclusive, mas que me fez crescer como parlamentar aqui nessa casa. Foi algo que, no início, eu posso dizer, fiquei até um pouco ofendida pela razão de não ter sido prestigiada nem a mim, nem ao doutor Eli Grilo, como relatores desses projetos, que teríamos evitado muitos problemas que tivemos e a não apresentação em plenário desses projetos. Teríamos ali, somos da casa, eu, há mais de 22 anos, policial civil, doutor Eli, estava aqui há quase 40 anos na Polícia Civil, eu acho que nós teríamos condição de ter conduzido esse consenso dentro da nossa casa, mas não foi possível, eu acho que nós não devemos ficar aqui chorando o leite derramado, nós fizemos tudo o que nós pudemos até o último dia, mas não foi possível. Então, nessa legislatura, eu vim com essa ideia fixa e venho, desde então, argumentando com o governo a necessidade de dar andamento a esse projeto. Já cobramos centenas de vezes, tanto o secretário de governo anterior, ao Gustavo Aladares, que hoje é um colega aqui da casa, quanto o próprio Gustavo Aladares. Cobramos diuturnamente, dialogamos, mostramos a necessidade, já me reuni, inclusive, com o presidente da casa, o nosso atual presidente, e nós temos dele, da boca dele, o compromisso de que, chegando a esse projeto aqui na casa de lei complementar, ele terá total prioridade na tramitação. Chegou das mãos do governo, ele vai tramitar de forma celere. Já temos dialogado com todos os presidentes de comissões que esse projeto estará tramitando, na CCJ, na administração pública, também com a liderança da casa, que hoje o nosso líder é o João Magalhães, e que, na legislatura passada, ele foi uma das pessoas que ficou aqui até tarde da noite conosco, tentando chegar num consenso em reuniões com as entidades de classe de última hora, para que esses projetos fossem pautados no plenário, mas, mesmo assim, nós não tivemos êxito. E ele, hoje, é o líder da casa, conhece a fundo o projeto, os projetos, e ele está também com esse espírito. Então, eu acho que aqui na casa nós estamos bem servidos. O delegado Cristiano Xavier, que também é vice-presidente dessa comissão, nós conversamos todos os dias sobre isso. Hoje, ele, por algum motivo, não está presente aqui, mas tem certeza que está acompanhando, e está acompanhando de perto comigo também. Todos os dias, nós não temos uma palavra sequer com o governo sem tocar nesse assunto, inclusive com a chefia de polícia. Quais foram os passos já dados? Primeiro foi levantar esse ânimo no governo de apresentar esse projeto aqui na casa. E isso já é fato, o projeto vai ser apresentado, o PLC. E, na semana passada mesmo, eu tive essa garantia do próprio Gustavo Aladar, O projeto será apresentado aqui na casa a tempo e hora. E, chegando aqui, ele será tramitado. Isso está gravado, vai ficar gravado no sistema, depois vocês me cobrem, porque eu não vou sossegar enquanto isso não acontecer. E outra coisa, já temos esse compromisso, o texto de consenso, assim que ele ficou pronto, o Sindepo, que é o Sindicato de Delegados de Polícia, e chefeado pela doutora Camila, jogou no sistema, no Instagram, está lá o texto completo, para quem quiser ver, não é segredo para ninguém, o texto que foi apresentado após essas reuniões. E, para chegar nisso, de que nós teríamos um texto de consenso, foram muitas reuniões, foram muitos tratativos, aqui na casa, inclusive. E está lá, é transparente, quem quiser, só entrar no Instagram do Sindepo, que o texto está inteirinho lá. só que, aí, me convidaram, convidaram a mim, ao doutor Cristiano, para tomarmos um café lá no Sindepo, com a presença de todos os presidentes das entidades de classe, e lá, doutor Renato, que está aqui, Renato de Alcino, e também a advogada do Sindepo, explicou para mim, para o Cristiano, cada ponto desse texto de consenso. Eu, realmente, no momento, achei ele muito bom, mas nós temos algumas coisas que eu acho que não vai gerar conflito com ninguém, que precisam realmente ser acrescentadas, mas isso pode ser acrescentado, inclusive, aqui na casa, sem problema nenhum, questões que não geram impacto, mas que são importantes. E, depois disso, quando eu recebi das mãos do Sindepo, ninguém me pediu segredos sobre esse texto de consenso, até porque estava publicado nas redes sociais. No dia seguinte, eu tive a oportunidade de estar com o governador o Romeu Zema pessoalmente e eu entreguei nas mãos dele esse texto, expliquei para ele sobre a situação e, imediatamente, ele falou, não, nós vamos apresentar, sim. Vai lá conversar com o Gustavo Aladares. O Gustavo Aladares tinha acabado de assumir como secretário de governo uns dois dias antes desse encontro com o governador. Vai lá agora conversar. Eu estava, inclusive, no BDMG, onde o Gustavo Aladares também estava, por coincidência. aí eu peguei o próprio, para não ter que voltar aqui, demorar e perder oportunidade, o próprio envelope que eu entreguei para o governador, pedi licença a ele, peguei esse envelope de volta, depois mandei outro e levei para o Gustavo Aladares. Fiquei lá, sentei, expliquei tudo para ele de novo, a situação e ele ficou de analisar. Passaram-se uma semana ou duas, eu cobrei novamente. Então, ele marcou uma agenda na CEPLAG para mim e para o doutor Cristiano, com o pessoal técnico da CEPLAG. E nós estivemos na CEPLAG, ficamos lá por mais de duas horas, explicando para eles tudo o que o doutor Renato de Alcino explicou para a gente, explicamos para os dois técnicos da CEPLAG e entregamos o texto para eles. Ela até me pediu para facilitar o nosso trabalho, me envie esse texto em formato de PDF para os e-mails. Aí mandou o e-mail de quatro técnicos e nós enviamos por e-mail esses textos. E, desde então, esses textos já estão sendo trabalhados e apreciados pela CEPLAG. O pessoal às vezes fica agitável. Não, não, mas isso ainda não foi entregue lá para os técnicos, porque a chefia de polícia está fazendo uma reunião de trabalho para entregar essa minuta. É um direito que a chefia de polícia tem. A doutora Letícia, ela assumiu agora, há pouco tempo, como chefe de polícia e ela tem ideias boas. Eu estive lá, sentei com ela, eu, o doutor Cristiano, também esteve em dias separados e eles me explicaram tudo o que tem lá dentro, do que eles estão querendo fazer, é tudo fruto da experiência deles dentro da casa. As ideias são excelentes e uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra. O trabalho que eles estão fazendo não é perdido e o trabalho que foi feito também não é perdido. Já está na CEPLAG, inclusive, em momento algum, o Gustavo Aladari falou para mim, não, nós não estamos trabalhando no texto, estamos aguardando a minuta da doutora Letícia, isso não é verdade. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito verdadeira, não engano ninguém, isso não é verdade. A CEPLAG já está trabalhando, já está formulando o estudo de impacto financeiro. Semana passada, eu cheguei aqui na casa, o Gustavo Aladari estava no estacionamento, aproveitei, cobrei novamente, ele foi fazer uma viagem, vai ficar de 10 a 15 dias fora, mas ele me disse, já está sendo trabalhado e a CEPLAG está fazendo o estudo de impacto. Se depois a chefia entregar essa minuta, isso pode ser acoplado, pode entregar até aqui na casa, são pontos importantíssimos as colocações deles. Por exemplo, o doutor Aluísio não entrou aqui em detalhes, eu também não me lembro tudo de cor, mas uma das coisas que eu achei fantástica é a uniformização de regras para promoções objetivas. Ninguém é contra promoções objetivas, é a uniformização de regras para todas as carreiras, por que não? para o delegado, para o escrivão, para o investigador, para o médico legista, para o perito criminal, é justo? É uma das coisas, e isso não vai trazer prejuízo nenhum. E várias outras questões que eu achei, sim, importantes e válidas colocarmos, coisas que não têm impacto, como, por exemplo, os três anos de exercício da atividade jurídica para o cargo de delegado de polícia, eu acho isso uma valorização muito grande, só a Minas Gerais, se eu não me engano, que não têm essa regra, com exceção para policiais, que já estão na carreira, investigadores e tal, já conta esse tempo de prática jurídica, porque a gente tem visto a Polícia Civil servir de trampolim para outras carreiras jurídicas, o nosso concurso. É difícil e não é justo isso, pessoas às vezes passam no concurso e logo em seguida fazem academia de polícia, já estão saindo para outros concursos públicos, e isso prejudica demais a nossa carreira, demais, inclusive, a imagem, a valorização da nossa instituição e vários outros pontos que não vão trazer impacto nem prejuízo para nada e que também não está atrasando a apresentação aqui. Nós temos aqui cobrar mesmo, todos os dias, é do governo para que a CEPLAG termine logo esse estudo de impacto e encaminhe aqui para essa casa, a gente precisa chegar aqui. Muito obrigada. Agradecemos as contribuições aos colegas deputados da delegada Sheila e passo a palavra aos deputados Noraldino Júnior para as suas considerações. Eu pediria que alguém pudesse ceder um lugar para o deputado. Aí, Bruno. Deputado Noraldino Júnior, o senhor é este a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas deputados e deputadas, caros representantes aqui dessa importante instituição. Senhor presidente, eu estava no meu gabinete e eu ouvi atentamente essa discussão. E eu senti a necessidade de estar vindo aqui nessa comissão para fazer justiça. Porque justiça é o que todos vocês lutam no dia a dia. Para que o trabalho de vocês seja um instrumento para trazer justiça. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque vocês têm nessa comissão aqui deputados legítimos representantes da categoria de vocês. Eu posso garantir a todos vocês que todos os avanços e todos os retrocessos que foram evitados nessa casa só foram evitados porque vocês se mobilizaram e elegeram esses deputados que estão aqui. E eu falo isso com toda a segurança. Eu não sou deputado representante da segurança pública. Quando eu vou tomar uma atitude eu procuro ouvir o nosso presidente Sargento Rodrigues, o caporezo que chegou agora e trouxe aqui uma experiência significativa das ruas que têm trazido juntamente com o deputado Sargento Rodrigues qual é a realidade do dia a dia de cada um de vocês. Então, isso é tão importante para nós parlamentares que é de forma assim, eu entendi tanta coisa da polícia civil com as palavras da delegada Sheila, mas tanta coisa que eu comecei a entender e eu tinha outra visão. Eu vi nessa mulher aqui e aí eu falo nessa deputada uma deputada que colocou na frente de todos os seus objetivos, de todas as suas buscas e colocou como prioridade no seu mandato essa justiça que está sendo comunicada aqui agora. E podem ter certeza absoluta, absoluta, se não houvesse uma mobilização da categoria em eleger estes representantes, isso não estaria acontecendo, não. Eu não participei de uma, duas, três reuniões onde assuntos de interesses do governo que não tinha nada a ver com a categoria da polícia civil foram debatidos e todas as vezes, a delegada Sheila, eu não aceito conversar se não estiver em pauta as demandas justas da categoria. Eu vim aqui para isso. Eu não posso encerrar o meu mandato sem entregar isso. Então, o que eu queria trazer, deputado Sargento Rodrigues, e vou fazer isso sempre, porque vossa excelência é um grande exemplo nessa casa legislativa de luta por uma categoria tão importante e de tão significado para o Estado como o deputado Caporezo, e eu não podia trazer esse testemunho. Vocês não têm noção e não têm mesmo do que ocorre nos bastidores. Vocês não têm a mínima noção que o que se não fosse o trabalho desses parlamentares, que grande parte dessas discussões estariam despercebidas. E falo isso e coloco a ponta a culpa em mim também, porque eu não sou o deputado que diretamente represento a segurança pública. Tenho uma profunda admiração, mas eu tenho que escutar colegas que estão aqui. Caso não tenha colegas que representam a instituição de vocês aqui, eu vou ter a outra impressão. E nós, parlamentares, que não temos nada a ver, que eu estou falando diretamente ligado à segurança pública, eu vou escutar o que o governo fala. E muitas vezes, o que o governo fala, e eu não estou falando esse governo ou outro governo, não representa a realidade de cada um de vocês nas ruas, não apresenta a dificuldade de cada um de vocês no trabalho de vocês. Por isso é que eu queria trazer essa mensagem aqui e pedir licença aqui ao nosso presidente. Vocês estão de parabéns. Se isso aqui está acontecendo hoje, é porque vocês elegeram representantes legítimos que conseguem passar para nós, deputados, e conseguem com todos os instrumentos, porque vocês já viram aqui nessa Casa Legislativa, todos os instrumentos serem usados, às vezes em assunto que não tem nada a ver com a segurança pública, mas para quê? Para que desperte no governo o seguinte, espera aí, se não tiver atendido aqui a questão da segurança pública, não tem conversa. Sargento Rodrigues é tido aqui como o deputado mais brigão aqui, mas briga com justiça. Quanto que eu vi a deputada Sheila, não é agora não, quantos anos que ela está aqui lutando por isso aqui. Muitas vezes a chefia de polícia, eu trago a mesma realidade que o deputado Sargento Rodrigues, eu trago essa realidade para a Secretaria de Meio Ambiente, tenho lutado para que a categoria seja atendida nas justas reivindicações para concluir, senhor presidente. Só que, por exemplo, a chefia de polícia, a secretária, muitas vezes ela quer atender, mas ela fica impedida, porque faz parte do governo, tem que entender um lado, tem que entender o outro. Então, esse contraponto da Assembleia, realizado por deputados que legitimamente elegeram, vocês elegeram, faz esse importante papel. Então, vocês estão de parabéns por vocês darem aqui o voto de confiança e abraçarem esses deputados. Parabéns pelo trabalho de vocês, contem com esse deputado, porque eu já tive a informação da realidade e da dificuldade de cada um de vocês através desses parlamentares que aqui se encontram. Bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado, deputado Noraldino Júnior. A presidência passará a palavra ao deputado Cristiano Caporese, em seguida, aos nossos presidentes, sindicatos e associações que também aguardam as suas participações. Deputado Cristiano Caporese, Vossa Excelência tem a palavra e que Deus continue te dando livramento. Amém. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia, presidente da comissão, sargento Rodrigues, minha colega do PL, delegada Shelly, que tem um trabalho brilhante. Primeira coisa que eu quero falar, gente, não vai ser do assunto de vocês. Eu quero dar um testemunho aqui, agradecer a Deus por estar vivo, não sei se vocês sabem, eu sofri um acidente carro gravíssimo, capotei diversas vezes e muitas pessoas falaram que não era nem para eu vir hoje aqui. Isso aconteceu ontem à noite, anteontem à noite. Eu cheguei de madrugada ontem em casa para ver os meus filhos, mas eu falei que eu fazia questão de estar presente nessa comissão aqui. Eu quero que vocês saibam que é corriqueiro os interesses do governo entrar em conflito com os interesses da segurança pública. eles querem economizar onde não deve, muitas vezes. E aqui eu estou falando, evidentemente, da pauta da recomposição. Eu sei que a gente está falando da lei orgânica aqui hoje, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, existem muitas formas de se persuadir um deputado a não comprar brigas como essas, a não representar vocês. Eu quero cumprimentar aqui os representantes de sindicato também, de classe, que estão nesse momento. mas eu tenho uma grande satisfação de fazer parte da bancada da segurança pública de maneira voluntária. Eu não sou membro da comissão, mas eu sempre estou presente porque sou oriundo da segurança pública na condição de policial militar. Eu parabenizo realmente o Sargento Rodrigues, que tem um trabalho impressionante, é um guerreiro em defesa da segurança pública, delegada Sheila, que é uma pessoa que sempre fala com muito carinho, com muito amor do seu tempo de serviço na Polícia Civil. Vocês podem ter certeza. Da minha parte, todas as vezes que tiver um conflito de interesses entre o que o governo do Estado quer e o que a Polícia Civil precisa, que há muito tempo tem sido maltratada, desde que eu entrei na Polícia Militar em 2009, eu vejo dificuldade na Polícia Civil, vocês podem ter certeza, gente, eu estou com vocês e essa bancada da segurança pública está com vocês. Podem contar com o nosso total apoio e vamos, já que se chegou no consenso, vamos tentar tocar esse consenso para frente e, independentemente de qualquer coisa, para essa ou para qualquer outra pauta futura, eu estou a serviço da segurança pública, porque nós sabemos, por uma questão de justiça, que não apenas aqui em Minas Gerais, mas no Brasil, se dependesse dessa lei fraca, leniente, vergonhosa, o crime já teria dominado. Quem impede a sociedade de virar um caos completo são os senhores. Então, já que esse governo tem tanta iniciativa de pegar o microfone na hora de fazer discurso público para arrancar palmas da população mineira, falar que nós temos uma excelente força policial em todas as instituições, deveria ter também essa mesma iniciativa na hora de dar o que é devido, na hora de reconhecer através de atender as demandas da segurança pública. um forte abraço a todos vocês, a direita vive Minas Gerais. A presidência agradece as palavras do deputado Cristiano Caporezzo. a presidência agradece as palavras do deputado Cristiano Caporezzo, iniciar com as entidades de classe, sindicatos, com a pessoa do senhor Emerson Silva de Oliveira, presidente do sindicato Servidores da Polícia Civil Sindipol, e explorar inicialmente de cinco minutos. O senhor tem a palavra. Obrigado, deputado. Bom dia. Bom dia ao senhor. Obrigado pelo convite. Gostaria aqui, em nome do senhor, cumprimentar toda a mesa, também cumprimentar todos os presentes, e dizer que a gente tem vários problemas estruturais da Polícia Civil, e o deputado Caporezzo falou aqui, há décadas, e nós que estamos na Polícia Civil, mesmo os mais novos, sabem dos problemas que nós temos. E o problema nosso é estrutural, e nós precisamos de uma reestruturação na Polícia Civil como um todo, mas principalmente nos cargos da base. E é importante, doutora Luísa, quando o senhor traz aqui, que está sendo feita ainda uma análise pela chefia de polícia, pela comissão, pelo grupo de trabalho, eu acho isso importante, e eu acredito que, trazendo isso, essa preocupação, inclusive, com os cargos de liderança da instituição, eu tenho certeza que está trazendo também a preocupação com os cargos da base, que é muito importante essa preocupação, que hoje, nós, policiais civis, principalmente a nossa base, os investigadores de polícia, os escrivães de polícia, nós temos o pior salário da segurança pública, não é somente da polícia civil, é da segurança pública. E isso é muito importante. Quando se fala em reestruturação da instituição, a gente, a gente entende que isso está sendo feito, nós tivemos também um trabalho logo em seguida com as entidades de classe, e que foram apresentadas, e que foram consensuadas, devido ao salário dos investigadores e escrivães de polícia. assim como não foi apresentado diretamente naquele momento, também os cargos comissionados também não foram apresentados, justamente por uma falta de consenso naquele momento, porque não ficou claro como seria, porque até onde nós sabemos, foram retirados hoje cargos comissionados da base, da polícia civil, de investigadores e escrivães, e passado para o topo da pirâmide, para os delegados de polícia. Então, isso era algo que ficou para ser discutido posteriormente. E nós entendemos que isso precisa ser discutido, inclusive com a reestruturação dos cargos da base da polícia civil, nós, investigadores e escrivães. Sem contar isso, nós temos, eu gostaria aqui também de chamar a atenção para os colegas aqui que são aprovados no concurso de investigador, nós temos um déficit muito grande da polícia civil. E quando se fala em estrutura da instituição, não tem como não falar também na reposição dos cargos vagos da polícia civil. E se o regime de recuperação fiscal passa, nós realmente teremos um prejuízo muito grande, doutora Camille. Isso é importante, a gente rever isso. Então, a gente precisa, sim, que o governo olhe para a instituição como um todo. Os delegados de polícia hoje, eles têm um salário inicial de R$ 14.271,00. Os peritos criminais e os médicos legistas têm um salário inicial de R$ 11.037,00, mais 40% de risco de contágio. Os investigadores de polícia e escrivães de polícia têm um salário inicial de R$ 5.097,00. A discrepância é muito grande. Aí, quando se fala, eles falam, você está falando que os delegados e os peritos ganham bem? Não. Eles ganham mal também. Mas quem ganha pior ainda são os investigadores e escrivães de polícia. É impossível um investigador de polícia começar com um salário inicial de R$ 5.097,00 e depois de 24 anos, gente, 24 anos, ele ter um salário de R$ 8.836,00. Isso é um absurdo e nós não temos para onde ir. Nós não temos nenhuma forma de fazer um concurso interno. Então, deputado, quando se faz uma analogia, aí a gente também faz uma pergunta ao governo de Estado. A gente tem que perguntar ao governador se existe ainda uma política de integração no Estado de Minas Gerais, porque hoje o investigador de polícia ganha menos que um soldado da polícia militar. E também não estou dizendo que eles ganham bem, mas nós ganhamos muito mal. Nós, investigadores e nós, escrivães de polícia. Nós, cheguei a conversar com o senhor, uma coisa que o senhor concorda, a gente precisa mexer na base da instituição, que são os piores salários. Então, é isso que a gente pede. A gente, a última informação que nós tivemos, inclusive, doutora Luiz, talvez foi uma informação truncada, é que o projeto já estava na CEPLAG. Então, a gente estava aguardando isso. Então, pelo visto, foi uma informação truncada, e a gente espera que o quanto antes chegue lá, melhor do que foi de consenso da categoria. E o demais que não foi de consenso, eu acho muito importante que nós sentemos novamente as entidades de classe e a chefia de polícia para discutir. Nós, do Sindipol, nós, eu tenho certeza, os investigadores de polícia, o Bruno está aqui, que fala pelos escrivães de polícia, mas eu tenho certeza, nós não aceitaremos que venha nada diferente para as outras categorias, para os outros cargos da polícia civil, que não venha também para a nossa base. E isso é muito importante. Os peritos e os legistas, eu tenho certeza que também têm esse mesmo entendimento, mas falarão por si também. essas são as minhas considerações e gostaria que, finalizando, parabenizar os colegas investigadores de polícias, os escrivães de polícia, os administrativos e também o pessoal dos aprovados que estão aqui, que é muito importante mostrar essa força e agradecer ao senhor, deputado, pela essa oportunidade de a gente falar, inclusive, falar para a sociedade. e a polícia civil é importante, doutora Luísa, a gente já conversou sobre isso também, doutora Camille, os demais colegas, a gente precisa desburocratizar a nossa investigação para a gente dar mais celeridade às investigações e entregar para o povo mineiro aquilo que ele precisa, que é um trabalho de qualidade. Também, falando, somente uma última coisa agora que a doutora Sheila, deputada, doutora Sheila, falou, a respeito da evasão dos policiais civis da instituição. E nós temos dois problemas que eu vejo como cruciais da evasão. Cargo da base, péssimos salários, péssimas condições de trabalho. A péssima condição de trabalho é para todos. Agora, os cargos da base, os péssimos salários, os cargos de delegado, é como a doutora Sheila mesmo falou, o indivíduo, ele está ali estudando para a magistratura, está estudando para o Ministério Público, ou está estudando para a Defensoria. Às vezes, até quer ser delegado de polícia, mas quando chega na instituição, que vê uma instituição sucateada igual a nossa, e desvalorizada, e ele também, a polícia civil, gente, a polícia não é para qualquer um. Às vezes, o indivíduo, ele não tem a predisposição, e o delegado de polícia, por mais que o serviço dele seja mais dentro do gabinete, ele também corre risco de vida. Ele é um policial. Não se pode esquecer que o delegado de polícia também é um policial. Então, quando esse indivíduo chega lá, ele terá, sim, essa preocupação e ele não quer ficar. Então, nós defendemos, enquanto Sindipol, é algo que é importante que todos saibam que é a carreira com entrada única. E essa carreira com entrada única, ela vai, sim, evitar essa evasão. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Obrigado, o Emerson Silva. Vamos passar a palavra à doutora Maria de Lourdes Camille, presidente do Sindicato dos Alegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Doutora Camille, a senhora tem a palavra. Muito obrigada. Cumprimentando o sargento Rodrigues, presidente desta comissão, cumprimento também a doutora Sheila, delegada de polícia, deputada estadual, e os demais colegas, líderes das categorias, sindicais e associativas, os policiais que aqui se encontram, delegados de polícia, escrivães, médicos legistas, peritos criminais e também servidores administrativos. Cumprimento a todos e agradeço pela oportunidade. A princípio, cheguei a conversar com o sargento Rodrigues, que não via muita propriedade desta audiência, desta audiência, porque temia que o governo interpretasse de forma agressiva, talvez, de forma agressiva, e que, com isso, pudesse prejudicar a tramitação desse processo para o encaminhamento das propostas de consenso aqui para a Assembleia, para a sua tramitação normal. confesso aos senhores que eu temia isto, e eu sou muito transparente e falo o que penso e analiso muito bem antes de dizer as minhas palavras, até cheguei a comentar isso com o sargento Rodrigues. Entretanto, com as falas que me antecederam, eu acho que esta audiência cumprirá o seu papel. Mesmo porque nós estamos aqui e está sendo até televisionado, estamos aqui com transmissão ao vivo, estamos aqui, na verdade, para defender a instituição. Só isso. e a defesa da instituição é o papel de todos. Não é o papel só da chefia, não é o papel só do governo, mas é o papel também das entidades de classe, principalmente as entidades de classe e aqueles que nos representam e nada mais apropriado que a Comissão de Segurança Pública para isso. E por que que eu estou dizendo preliminarmente eu disse tudo isso? Porque nós sofremos na pele por dois anos vindo aqui quase que diariamente saindo daqui às vezes na manhã seguinte por conta de tantas emendas que foram apresentadas aos PLCs 64 e 65 enquanto o 71 seguia frouxo, corria frouxo independentemente de toda a oposição que fizemos naquela época para a retirada do DETRAN. Porque sabíamos que aquilo seria inevitável, mas tínhamos que lutar, porque era moeda de troca à época. Temos que ter hoje a garantia, não temos moeda de troca, nós temos palavras, nós temos as palavras ditas pelo Gustavo Valadá, pelo então secretário à época, deputado estadual que fez compromisso conosco lá no cafezinho enquanto o 71 caminhava e passava por todas as comissões independentemente, repito, de todo esforço e trabalho que tivemos, de todas as discussões, as visitas aos gabinetes dos deputados. Então, isso ainda me preocupa. Qual é a moeda de troca? Temos que nos fiar na palavra empenhada do deputado estadual que ora representa como secretário de governo. Ele disse, fica tranquila, doutora Camille, no tempo oportuno nós vamos cuidar da polícia civil. Hoje a doutora Sheila trouxe novamente esse compromisso. Temos o compromisso do sargento Rodrigues que aqui preside esta comissão. Certamente contaremos com o compromisso do deputado estadual delegado cristiano. Aqui o deputado Noraldino e também o deputado Caporezo fizeram o mesmo compromisso. Então, o que nos resta? nos resta ainda buscar estratégias para que o governo mande para esta casa o mais rápido possível o seu projeto. É isso que nos resta. Temos que definir essas estratégias. Quem sabe hoje, nesta audiência, possamos definir essas estratégias de forma de que venha em tempo oportuno para a tramitação nesses dois últimos meses que nos restam. Porque dezembro, se chegar em dezembro, a Inês é morta. Não haverá tempo. Então, eu gostaria de saber, Sargento Rodrigues, uma dúvida que permanece em minha cabeça. Como não será aproveitado nem os três ou quatro substitutivos que virou, na verdade, os PLCs 64 e 65, que estão dormentes, foram arquivados, tem quatro substitutivos. Eu acho que ultrapassa as trinta emendas, se me permite, Sargento Rodrigues. Virou uma coisa horrorosa. horrorosa, totalmente desconfigurada do objetivo inicial. Cada um puxando a sardinha do seu lado. A verdade é essa, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Cada categoria puxou para o seu lado, tentando se beneficiar diante de tanta coisa ruim que lá tinha e que foram propostas também. Em cima de emendas. Repito, desconfigurando totalmente o objetivo inicial. Sargento Rodrigues, eu gostaria de saber, chegando este, só para que todos conheçam a nova tramitação, chegando aqui esse projeto, essa proposta, essa mensagem do governo, passará novamente pela Comissão de Constituição e Justiça, administração pública, fiscalização e segurança pública, em dois turnos ou num turno só, para chegar ao plenário de forma redonda, para que passe com tranquilidade, sem muita estratégia e ginástica nossa. Como que seria essa tramitação tranquila? Doutora Camila, quem define as comissões é a mesa da Assembleia. O presidente é que faz a mesa, a assessoria da mesa, assessorando o presidente, que fala presidente, vamos distribuir as matérias, o projeto, para quais comissões? Mas, normalmente, essas quatro comissões é só primeiro turno. No segundo turno é apenas uma comissão. Pode ser segurança, pode ser administração, e aí quem define é o presidente. Então, apenas, no segundo turno, é apenas uma comissão. O mais importante, até aproveitando o questionamento, é que o texto venha consensuado. e aí, talvez, a parte da fala aqui do doutor Aloysio Daniel Fagundes, é que o ideal é que o governo mande uma nova, um novo PLC apenas com isso. Ele não precisa desarquivar, já que o desarquivamento vai gerar uma tramitação mais, eu diria, podendo pegar os outros substitutivos, votar eles em plenário, em comissão, isso pode acontecer, apenas alguém apresentar um requerimento, vão votar o substitutivo da comissão A, B ou C. Então, talvez, a sugestão é encaminhar o novo texto, o novo PLC, deixa esse adormecido, lá onde está, e com a tramitação do novo, fica mais fácil, fica mais ágil, porque é o texto de consenso. Entendeu? Então, talvez, essa seja a melhor estratégia. Mas a definição é essa, pode passar nas comissões em primeiro turno, mas em segundo turno é apenas uma única comissão. E aí ele vem ao plenário. Por isso que é muito importante que haja consenso no texto. Havendo consenso, sindicatos, chefia e governo, o texto tramita muito mais celere, muito mais rápido. E aí, o que nós vamos ter que fazer? Tanto eu, o Sheila, que está mais, acompanha mais de perto, o que nós vamos pedir? Nós vamos pedir, os deputados falam, olha, esse texto é de consenso, por favor, não faça emenda para não atrasar a tramitação porque está consensuado. E aí é um trabalho que a gente vai fazer, trabalho com os presidentes de comissões, trabalho em plenário, porque você não pode tirar o direito do deputado. Direito de apresentar um substitutivo de uma emenda é o direito parlamentar, é o exercício do processo legislativo. o que a gente vai fazer é convencimento para que ele ajude a tramitação e aí vão citar o outro projeto porque senão nós vamos citar a questão do regime porque o governo desistiu de regime, não, gente. Se não aprovar a questão do regime até dia 20 de dezembro, o governo passa a pagar uma dívida de 140 bilhões. E aí o que o governo vai fazer? Vai querer aprovar o regime de qualquer jeito porque se não aprovar vai botar a culpa na Assembleia que não aprovou. E se aprovar o regime, como é que fica a tramitação do PLC? Por isso que é importante que o doutor Luizio e os demais que aqui se encontram leve isso para a chefia da Polícia Civil. Cuidado com o time. Se demorar no time, nós perdemos o processo legislativo. A senhora poderia concluir, por favor? Pois não. Ouviu os demais. Então, só complementando, o Cinepominas chamou para si o grande desafio de retomar as discussões junto com as demais categorias aqui representadas, objetivando a construção de um texto, uma proposta de consenso. Essas reuniões foram extenuantes, salvo engano, 16 reuniões, para que chegássemos a esse consenso. E com a fala do sargento Rodrigues, eu acho que agora é realmente a gente trabalhar a Assembleia Legislativa visitando os demais deputados para que, assim que aporte essa proposta, essa mensagem, junto com os deputados que aqui se encontram, aceitem a tramitação normal, natural, com vontade política, que seja rápida e que não, embora seja o direito, mas que não apresentem emendas, porque chegamos ao consenso. Temos urgência, todos temos urgência para uma polícia civil forte, moderna, e que trate as carreiras com equidade e com igualdade. É isso que eu tinha para dizer, agradeço a oportunidade e vamos à luta. O Sindepo Minas não para de lutar, são várias frentes de trabalho em torno desse tema, em torno do fortalecimento da polícia civil. só mais um minuto, sargento, amanhã eu embarco para Brasília para fazer o quê? Tenho três audiências com senadores para quê? Para pedir que não apresentem, olha, não apresentem emendas a lei, a lei, chamada a lei orgânica das polícias civis, mas na verdade lei nacional das polícias civis. Amanhã estarei lá em Brasília trabalhando para isso, é outra frente de trabalho, é o mesmo que faremos aqui assim que o texto for aportado na Assembleia. Muito obrigada. Agradecemos a participação da doutora Camille, passamos a palavra ao senhor Bruno Figueiredo Viegas, presidente do Sindicato dos Escrivães, de Polícia Civil e de Estados Unidos Gerais. Vamos pedir o pessoal para tentar compilar em cinco minutos para que a gente possa agilizar. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos, cumprimento o nosso presidente, Sargento Rodrigues, o líder dessa trincheira da Comissão de Segurança Pública, cumprimento também a doutora Sheila, aqui presente, a doutora Luísio, que tem feito um excelente trabalho técnico como assistente da Polícia Civil, e nossos colegas representantes de classe, vocês aqui presentes. Primeiro, eu queria dizer que essa questão das promoções é extremamente importante para nós. No projeto original, houve um equívoco em que o policial no estágio probatório, isso é importante para vocês aprovados e para os colegas que estão na academia de polícia, ele iria progredir apenas para o grau B. Então, ficaria três anos de estágio probatório e ia para o B. E, no texto consensuado, com o trabalho, inclusive, que ressalta o doutor Renato Alcino, a gente corrigiu isso para que essa progressão seja para o grau D. Ou seja, quando o policial mais precisa, que é no começo da carreira, ele vai ter esse prejuízo de ficar ali três anos sem progredir, então foi corrigido nessa questão que nós apresentamos nesse texto de consenso. Outro ponto é a questão do ADE. Para quem não sabe, a vigência dos efeitos financeiros do ADE só ocorre a partir do momento da avaliação em outubro. Nas outras instituições, inclusive na PM, completou ali cinco anos, você já recebe o ADE. Então, dependendo de quando você formou na academia de polícia, tem um lapso temporal que você tem que ficar aguardando para receber o ADE. Isso também é importante dizer que as entidades de classe trabalharam num texto para corrigir isso. A PM corrigiu isso em 2006. através de um decreto e nós estamos até hoje aqui lutando para fazer a correção dessa questão do ADE. Outra questão que me causou surpresa foi porque o doutor Luiz acabou que não citou a questão de um texto de consenso também em relação à fusão das carreiras com reestruturação e valorização que foi encaminhado também à chefia. É importante dizer que todas as entidades de classe concordaram que existe realmente um prejuízo dos cargos da base e é necessário uma valorização. Então, o que a gente propõe? A reestruturação e valorização com os cargos da base. Inclusive, eu acho que poderiam ser alinhadas as reuniões. Existem outros temas, como os cargos comissionados, que também não foram consensuados. Eu acho que a gente pode alinhar o mais rápido possível, dado o trem da história que está passando e a gente precisa de celeridade nisso. Então, de repente, a gente pode alinhar esses pontos em uma reunião para que siga de forma coesa e justa para todos, para os delegados, peritos, escrivães, médicos-legistas, investigadores, servidores administrativos. Está aqui o Paulo também representando. Além disso, a gente sabe que tem outras questões que deveriam ser abordadas na alteração da lei orgânica. Por exemplo, recentemente, nós tivemos um problema com questão de remoção por conveniência da disciplina. Abre-se um procedimento contra o colega e ele pode ser removido para qualquer lugar com decisão do conselho. A gente não considera isso justo. Inclusive, teve um colega com um problema de saúde mental que aconteceu recentemente, nos procurou. Mas existem outros pontos também, como a gratificação de escolaridade adicional, porque nós trabalhamos com inteligência, nós trabalhamos com ciência e a gente não vê nenhum reconhecimento dentro da nossa lei orgânica para que haja essas gratificações. Então, esses temas devem ser tratados, mas, dado a celeridade do processo, nós temos que apontar para o que foi consensuado e continuar trabalhando essas questões. Inclusive, nós tivemos a reunião com o secretário Gustavo Valadares, com a doutora Letícia, e nós colocamos várias pautas, inclusive, recomposição salarial, que está aqui o presidente que trabalha muito nessa pauta, o termo de adesão da Bolsa Formação, que vai dar para o policial 900 reais, a gente não entende até hoje, como que uma coisa que não vai gerar impacto financeiro no Estado, é uma verba do governo federal, não foi implementada ainda, que vai trazer para a nossa categoria, para a turma da base, 900 reais. Então, tem coisas que a gente não entende e o nosso receio é esse tipo de tratamento que o governo tem nos dado. E, por último, eu queria frisar aqui uma coisa que a gente tem falado há muito tempo, que a gente não quer que a modernização da Polícia Civil se resuma à saída do Detran. Então, a gente sabe que existem interesses, a gente sabe que o Detran saiu da Polícia Civil, ainda pesa nos ombros dos homens e mulheres da Polícia Civil, principalmente no interior, as tarefas, as atividades do Detran e sem nenhuma contrapartida. Então, a gente entende que o governo conseguiu o que ele queria, só que nós não podemos deixar o trem da história passar, e nós estamos aqui para brigar, sim, por todos vocês, para que venham essas promoções, para que venham o que foi consensuado na questão da reestruturação das carreiras da base. Hoje, nós somos o 23º salário no ranking nacional das polícias civis. Os escrivães, investigadores, estão amargando uma posição de desprestígio, enquanto o nosso Estado é considerado o melhor Estado para se viver. Então, é preciso valorizar a nossa categoria e nós temos oportunidade agora. Nesse projeto, eu vou contar aqui com o nosso presidente, Sargento Rodrigues, com a delegada Sheila, nossa deputada, para poder avançar e para que a gente não tenha mais esse desprestígio que nós estamos amargando há anos. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço o nosso colega ficou cinco minutos na mosca, o Bruno Figueiredo. Passamos a palavra ao doutor Wilton Ribeiro de Sales, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais. Doutor Wilton, o senhor tem a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, em nome de qual eu cumprimento todos os demais componentes da mesa. Bom dia a todos. Deputado, a primeira coisa que eu queria ver, o doutor Luizio deixou bem claro que tem um grupo de estudo analisando os impactos da nossa proposta de consenso. Posteriormente, a doutora Sheila nos informou que essa proposta nossa já está na CEPLAG. Então, eu queria ver se está na CEPLAG, se não está na CEPLAG, e o que for definido por esse grupo se retornará às entidades de classe, para a gente ver que realmente continua no consenso. Para a gente, amanhã, na hora que chegar esse projeto aqui, nós não temos uma outra luta, uma perda de tempo lutando por uma coisa que era de consenso. Então, eu gostaria muito de saber, com o próprio doutor Luizio, não sei se ele já se retirou. Ele pediu para ir aqui, de licença, para ir no banheiro, mas na hora que ele retornar, o senhor continua com a palavra que o senhor faz. Ele chegou, já chegou. Doutor Luizio, o doutor Elton Ribeiro, aqui, nosso perito criminal, presidente do Sindicato dos Peritos, fez um questionamento aqui, que seria de bom ouvir o senhor ouvir e o senhor mesmo responder. Doutor Luizio, o senhor formula o questionamento novamente. Doutor Luizio, na fala do senhor, o senhor nos informou que tem um grupo de estudo analisando o impacto da nossa proposta de consenso. Posteriormente, a doutora Sheila, nas palavras dela, nos informou que esse estudo que nós fizemos já está na CEPLAG. Então, eu queria saber se está na CEPLAG ou se está na chefia da Polícia Civil. o que existe de concreto que eu posso falar na Polícia Civil é esse grupo de estudo e esse estudo. Agora, a deputada Sheila trouxe essa informação de que ela apresentou esse texto de consenso na CEPLAG. Tudo bem, doutor Luizio. Agora, uma coisa, uma outra pergunta que eu queria fazer ao senhor. Esse texto, antes de ser encaminhado para o governo, ele vai voltar para as entidades de classe para a gente fazer essa análise para ver se continua um texto de consenso? O senhor tem a palavra, pode responder. Acredito que toda proposta que vem de um diálogo aberto, a gente precisa tratar ele novamente com as entidades de classe, justamente para discutir e fazer esses ajustes dos sinais. Tudo bem. Então, senhor presidente, por favor. Com a palavra, Luz, colega deputada, delegada Sheila. Hoje, pela manhã, eu recebi uma ligação da doutora Letícia Gamboja e ela me disse exatamente isso. Assim que o deputado, secretário agora, Gustavo Aladares, retornar de viagem, ela já vai solicitar uma agenda com nós parlamentares da Segurança Pública, com as entidades de classe para conversar sobre esse texto. É agora que a doutora Luz falou e você, eu me lembrei disso, ela me falou isso hoje de manhã, que ela vai solicitar sim essa agenda. Ok, doutor Luz, pode concluir, por favor. Nós temos de entender uma coisa, que o fim do trabalho legislativo está bem próximo. Dezembro chega muito rápido, nós temos dois meses. Então, esse debate, esse conhecimento de texto, nós temos de acelerar, que isso é de muita importância para toda a estrutura da Polícia Civil, para o profissional policial civil. então, peço aí, doutor Luiz, que converse com a nossa chefe de polícia para que se agilize isso o mais rápido possível, porque isso é de grande necessidade para a nossa classe. Outra coisa, nós temos de ver, o Bruno até tocou na situação de adoecimento de colegas, nós temos de ver, nós estamos ali, por exemplo, com aprovados do concurso para o investigador, mas os quadros da Polícia Civil estão totalmente defasados. a gente pega, por exemplo, perito criminal, por exemplo, hoje nós temos, por exemplo, a defasagem de quase 300 profissionais. Então, os nossos colegas estão adoecendo, sobrecarga de trabalho, más condições de trabalho. Então, eu acho que é lógico, evidente, que nós estamos aqui para conversar sobre promoção, não de recomposição de quadros profissionais, mas esse é um momento muito importante para a gente estar dando aí uma clareza nessa situação, porque não tem como o pessoal trabalhar com o excesso de carga de trabalho que está tendo. O pessoal está adoecendo, então, muitas das vezes, um profissional, por exemplo, ele pode até vir a agredir um colega de trabalho pelo seu adoecimento mental, porque a fragilidade da mente, poucos sabem. o policial civil passa por isso, nós não temos um acompanhamento psicológico ali, para a gente, de vez em quando, estar fazendo esse contato, se tem, iniciou-se isso agora, então, nós temos que estar firmes nisso aí, nessa recomposição do nosso quadro pessoal. A polícia civil, de muito, está sendo massacrada, igual a própria doutora Camilio falou que ficou até com medo dessa vinda para essa audiência pública, nós ficarmos constrangidos com o governo, mas agradeço ao sargento Rodrigues, porque se ele não der esse pontapé inicial aqui, não der essa forçada de barra, o governo não manda nada para cá. Então, peço aí, doutora Luísa, o senhor como representante da nossa chefia maior, que busque realmente a finalização desse trabalho o mais rápido possível, para que dentro, até o final do mês de novembro, tenhamos aí essa votação já concluída, porque senão, na hora que a gente cair lá no regime de recuperação fiscal, aí acabou-se, não adianta, o trem passou e mineiro não é de perder o trem, e não vai ser a nossa chefia de polícia que vai perder o trem. Está joia? Muito obrigado, deputado, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa do senhor. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Wilton. É bom que a audiência pública, ela está demonstrando aquilo que nós estávamos preocupados. A audiência pública está demonstrando que os policiais civis, quando procuraram o gabinete, os próprios sindicatos, falaram, deputado, o tempo está apertando, o tempo está se exaurindo. Então, a preocupação de quem está na ponta da linha e não quer vivenciar um regime de recuperação fiscal por nove anos, sem que haja uma alteração na sua carreira e que contemple exatamente, através dos critérios objetivos, promoções e progressões, essas pessoas estão lá, aflitos, muito aflitos. porque quem está na ponta da linha, gente, quem está lá na delegacia, nas condições que vive hoje, em situações precaríssimas, é que sabe o quanto essa lei é importante. Porque depois de nove anos, aí, doutor Wilton, aí nem sabe o que vai acontecer depois de nove anos de regime de recuperação fiscal. ou mais uma vez, a audiência pública, ela vai se cumprindo o seu papel de alertar a chefia da Polícia Civil, de alertar os próprios sindicatos, de alertar os parlamentares e de cobrar do governo. A audiência pública, ela não foi feita aqui para brigar com o governo, não, ela foi para intermediar e cobrar, porque é papel nosso cobrar, fiscalizar, cobrar, principalmente aquilo que já estava consensuado. Aline Rize, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil, a ESPOL, a senhora tem a palavra. Bom dia, todos presentes, bom dia, todos que estão assistindo, sargento Rodrigues, deputado, eu vou fazer cor à palavra do Wilton, muito obrigada por essa audiência pública, porque muitas vezes, gente, nós que estamos aqui nas lideranças sindicais, nessas lutas, são tantas coisas que a gente tem que lutar que não que a gente não esteja cobrando, mas que, às vezes, a gente precisa cobrar um pouco mais e vem outros que podem nos apoiar, que é o caso do deputado sargento Rodrigues, que está sempre chamando as pautas da segurança pública. Quero cumprimentar aqui a delegada Sheila, agradeço também por ter intercedido junto ao governo, intercedindo junto ao governo a respeito da nossa lei orgânica, uma coisa de bastidor que a gente, às vezes, não fica sabendo, mas que é importante também. Doutor Luísio, é um prazer aqui, o senhor está aqui representando a chefia e todo o governo, é importante o que o Wilton falou, importante também que é falar aqui que a delegada doutora Letícia, chefe da polícia, vem chamando, sim, as entidades para falarmos a respeito dessas pautas, principalmente dos projetos, e eu imaginei que ela não deixaria de apresentar os textos que estão sendo avaliados, trabalhados novamente às entidades de classe, porque, senão, não seria um debate democrático. Eu quero dizer aqui, primeiro, deputado Sargento Rodrigues, que a delegada Sheila falou a respeito da viagem do secretário Gustavo Valadares, e eu imagino que ele já deve estar voltando, não, delegada Sheila? Bom, então, eu queria olhar com o senhor, doutor Luísio, de verificar a possibilidade que, se o secretário retornar na semana que vem, que já entramos em outubro, de marcar o mais rápido possível, e, se voltar semana que vem, semana que vem, marcar com a gente para poder a gente já iniciar, reiniciar essa construção do texto. Inclusive, delegada Sheila, se possível, encaminhar o texto que está sendo alterado pela CEPLAG, porque, pelo que eu vi, pelo, tanto o discurso da delegada Sheila e do doutor Luísio, tem um texto sendo avaliado pela polícia e tem um texto, o mesmo texto avaliado pela CEPLAG. Então, a gente tem que entender o que vai ser alterado. Outro ponto que eu gostaria de saber e gostaria de imediatamente pedir a inclusão, nós sabemos que os pontos principais do texto de consenso da 65, que vai ser um novo projeto, são as progressões e promoções. mas também teve o texto de consenso entre os delegados, escrivães, investigadores e peritos da correção da remuneração dos investigadores e escrivães. Inclusive, no nosso ofício, está escrito, nós mandamos esse ofício à chefia, que é a correção da discrepância da remuneração de escrivães e investigadores, que hoje nós ganhamos menos que um soldado, em virtude da reforma da previdência e da alíquota. Então, nós gostaríamos de corrigir, tanto junto à polícia militar, de fazer esse parâmetro, quanto também as demais carreiras. Porque nós iniciamos, nosso final, ele é menor que o inicial das outras carreiras. Então, nós precisamos corrigir, uma vez que hoje a nossa... Hoje não, já não é de hoje, o ingresso para a nossa carreira, nosso cargo em escrivão e investigador, também é de nível superior. E não existe mais aquela hierarquia com os cargos da BASA, inclusive com os peritos criminais e médico-legistas. Então, mais do que justo, porque nós estamos sofrendo muito com a precariedade que a polícia vem adquirindo ao longo dos anos, ou o que nós estamos perdendo ao longo dos anos, não é nesse governo, não é no governo anterior, que é do mesmo governo, do outro, mas ao longo dos anos, eles vão tirando um pouquinho da gente. E aí, quando a gente vai ver, nós já não estamos com quase nada. Eu estou vendo aqui os aprovados, investigadores, nós precisamos de aprovados, excedentes, todos que puderem entrar para a nossa instituição, nós estamos precisando, nós carecemos de pessoal, e isso é um dos pontos também que prejudica a saúde mental do policial. Então, deputado Sargento Rodrigues, eu gostaria de pedir aqui que se não estiver no texto que foi aprovado no consenso nosso das entidades, essa correção da discrepância da remuneração do investigador e do escrivão, eu gostaria que já inserisse já de uma vez, antes de apresentar para a gente, porque nós vamos ficar muito felizes, porque também é consenso entre todas as entidades. Ao passo que as outras pautas, eu vejo que nós temos que trabalhar, inclusive a reestruturação das carreiras dos cargos de investigador e escrivão, e também a modernização da polícia civil, que vem com tudo isso, porque o maior prejudicado com a ineficiência, ineficiência não, porque nós fazemos de tudo sem nada, praticamente. Então, a polícia está trabalhando além do que ela pode, os policiais estão se sacrificando, a gente trabalha dez vezes a mais do que a gente deveria trabalhar, porque nós não temos estrutura. Então, o mínimo, quem é prejudicado é a sociedade. Então, o mínimo que a gente pede é realmente modernizar uma polícia que trabalha praticamente ainda nos conformes do século XIX, então, nós precisamos atualizá-la. E uma das coisas que eu queria, só finalizando a minha fala, além de pedir os prazos, é falar que a lei orgânica nacional, como a doutora Camille falou, foi aprovada no Congresso. Lá atrás, diversos pontos bons para a gente, mas não é o texto que todos nós queríamos, mas foi aquele que nós conseguimos naquele momento. Ela está no Senado, a Cobra Paul também, ela não gostaria que houvesse, e há um trabalho também, nenhuma alteração, e se tiver que melhorar, a gente melhora depois o texto, mas a gente precisa padronizar, a gente precisa criar uma identidade da polícia civil no Brasil inteiro. E uma das coisas que tem dentro da nossa lei orgânica nacional é justamente essa reestruturação dos cargos de escrivão e investigador em um cargo só. É óbvio que também nós temos outro ponto que é importante, que é a busca do ingresso único, para melhorar ainda mais o trabalho para a sociedade. Então, o que eu quero te pedir, por fim, deputado Sargento Rodrigues, que nessa audiência pública, seja assim, doutor Aloysio, falando principalmente do doutor Aloysio, que verifique o texto, nós encaminhamos o texto de consenso, mas que verifique essa questão do consenso da discrepância remuneratória e que, se não estiver, que inclua, por favor, porque também foi consenso das entidades. Nós pedimos também que o governo se sensibilize, e aí eu peço à delegada Sheila que trabalhe isso para a gente, por favor, e também o apoio do deputado Sargento Rodrigues, que sempre está aqui nos atendendo e nos ajudando. Enfim, é isso. Muito obrigada. Agradecemos à senhora Aline Rize, aqui representante da ESPOL. Passamos a palavra ao doutor Elber Dornas Pereira, que é o vice-presidente da Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais, a SENC. Doutor Elber, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Deputado Sargento Rodrigues, em nome de vossa excelência, peço licença para cumprimentar toda a mesa e a todos os presentes para que a gente possa ganhar tempo. Muitas palavras, e as palavras são jogadas ao vento e a esperança de muitos é que elas acabam se dissolvendo e ali elas acabam se perdendo. Essa semana eu assisti uma entrevista do nosso ministro Rubens Recupero, uma das melhores mentes desse país, e ele falava que as palavras têm muita importância. inclusive uma única palavrinha que ele falou em off, mas que acabou vazando para o éter, ele perdeu o cargo de ministro e quase que perdeu o plano real. Recupero, quem é mais antigo igual eu que já estou com a cabeça branca do tempo do aparecimento real vai saber o que a gente está falando. e as palavras foram que o governo não estava disposto a sofrer novos desgastes se não viesse alguma coisa de consenso por parte da polícia civil. Então, que não precisava nem da gente ter esperança de mexer com nada que não fosse consensual. Isso são as palavras do governo. As palavras da culpa da polícia na época pelos seus representantes foi o seguinte, tragam o consenso e nós vamos encaminhá-los imediatamente ao governo para que se possa tomar as providências. Foram essas as palavras. Aí a gente está vendo agora uma série de outras palavras contradizendo essas. Ah, tem um grupo de estudo, acho que a cúpula da polícia civil, a chefia da polícia civil com a sua assessoria tem todo o direito de fazer todos os estudos. Mas não foi que foi combinado. Foi combinado que a gente vai encaminhar. Se precisa fazer um estudo para fazer uma adequação talvez jurídica melhor, uma redação mais apropriada para uma legislação, tudo bem. Mas uma mudança daquilo que foi concordado, não, porque foi falado assim, olha, vocês entrem em um acordo e nós vamos tocar isso para frente o acordo que vocês conseguem. A gente está tendo essa dificuldade. Chegamos a um momento em que fomos ter uma audiência, um encontro, uma reunião com o nosso secretário de governo, a nossa chefia de polícia e todas as entidades. E lá o secretário de governo foi muito claro, falou, não já está na CEPLAG, quer dizer, estava de forma oficial, não era encaminhado por um deputado ou por ação de um terceiro, estava na CEPLAG e que ele tinha um compromisso naquele finalzinho de semana ali, mas na outra semana em seguida ele já iria contactar a secretária de planejamento para dar andamento ao caso. Então, quer dizer, essas palavras hoje foram contraditadas aqui dizendo que ainda não caminhou oficialmente, o chefe da polícia ainda não fez nenhuma movimentação oficial de encaminhar, pelo menos foi o que foi dito aqui. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas palavras porque elas representam, elas têm força, elas mostram o que está acontecendo. E eu saio daqui hoje muito, mas muito assim, desanimado de saber que as coisas têm essas marchas e contramarchas, mas não andam. Vai para frente, vai para trás, quando muita gente vai um pouquinho para o lado. Eu espero que realmente esse texto seja encaminhado da forma que nós consensuamos. Ele não contradizem nada, ele está baseado naquilo que o SEMA, que foi aquele grupo de estudo do governo apresentou, ele está baseado no PL 65 que foi apresentado, então não existe nenhuma distorção maior que possa falar que isso tem que ser revisto como um todo. E, por fim, só para a gente lembrar um pouco de história, porque hoje acabou se recuperando algum histórico do 65, nós fizemos várias reuniões com relação ao 65 no passado e chegamos à conclusão e conseguimos fechar um acordo que foi julgado, que foi votado e aprovado na Comissão de Segurança Pública. E, logo após ter sido votado e aprovado, o deputado Sargento Rodrigues, eu... Deputado, eu preciso do seu socorro nisso aqui agora. quando nós votamos o substitutivo do deputado João Leite na Comissão de Segurança Pública, ele foi feito em cima de um acordo geral de todo mundo. Acabou-se a votação quando se foi para a Comissão do deputado João Galhães, o que foi dito lá na Comissão de Segurança Pública foi o seguinte, não, esse acordo valeu, foi só para aqui, lá para frente é outra coisa, é outra história. Então, o que barrou, o que barrou a 65 e a 64 no passado foi a incapacidade de se cumprir as palavras, que aquilo que foi apalavrado na Comissão de Segurança Pública foi apunhalado imediatamente após a votação. Então, a gente espera que realmente tem vários outros assuntos para que a gente tratar da polícia civil, são urgentes, são necessários, mas que nesse momento a gente se atenha às promoções conforme foi acordado nas nossas reuniões, nada mais além disso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eubedornas, só para complementar o raciocínio de Vastanense, o primeiro é parecer que foi apresentado, houve uma, eu diria, houve uma estranheza enorme por parte da chefia da Polícia Civil, o doutor Joaquim, não aceitou de jeito nenhum e eu tive que intermediar junto ao deputado João Leite, nós fizemos uma reunião no gabinete do deputado João Leite com a consultoria, com o doutor Joaquim e o seu assistente, que eu não me lembro mais o nome do delegado que eu acompanhava, um delegado mais novo, tentando lembrar o nome dele aqui, e a partir dali todos os pontos alterados foram repassados um a um, cada, doutor Felipe Forjar, cada um foi repassado no gabinete do deputado João Leite e eu orientando o deputado João Leite a ceder nos pedidos que o doutor Joaquim estava fazendo, alterando pontualmente, o deputado João Leite foi e alterou tudo novamente, apresentou o substitutivo e foi apalavrado e dada a palavra que aquele texto era um texto que realmente a chefia da Polícia Civil, a chefia da Polícia Civil concordava com ele e ele foi aprovado. e eu fiz questão de participar com o convite do deputado João Leite para ajudar ele a combinar esse acordo. Não havia necessidade nenhuma, porque o deputado tem a autonomia de apresentar o parecer dele a hora que ele bem entender. Mas eu mesmo aconselhei o deputado João Leite a fazê-lo, o deputado fez, cedeu em todos os pontos que ele precisava ceder e ajustou. E depois, mesmo assim, mais à frente, o acordo firmado com o próprio doutor Joaquim não valeu na comissão seguinte. E aqui eu referindo as palavras de V. Exª. Convido o senhor Paulo Vítor de Oliveira, que é o nosso último inscrito, até por causa do adiantar da hora, que é presidente do sindicato dos servidores administrativos da Polícia Civil e do Estado de Gerais, o CIAPOL. Paulo Vítor de Oliveira, o senhor tem a palavra. Fique à vontade. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Para não dialogar muito, cumprimento rapidamente todos que acompanham a mesa, os deputados, os senhores dirigentes sindicais, demais colegas presentes. Gostaria de chamar a atenção, senhores deputados, para a questão dos administrativos, porque nós participamos de todas as reuniões junto com a chefia de polícia e se falou muito em consenso, em consenso, em consenso, e eu não vi uma palavra da nossa categoria nos documentos que circularam. Então, onde está o consenso? Porque, por parte das carreiras administrativas, sequer contemplaram a nossa pauta, que era bastante simples, a inclusão nominal na lei orgânica e a extensão do auxílio-fardamento, que, para a gente, é um benefício que nós não recebemos atualmente e nos custou muito caro isso, porque, na recomposição de 2022, o governo usou esse benefício como forma de complementar a política de recomposição salarial. Foi dado 10,6 mais três parcelas. quem mais precisava desse abono não recebeu, que eram os técnicos que recebem R$ 1.900. Então, ele faz um concurso, passa dois meses na academia de polícia, vai para uma unidade para receber R$ 1.900. E, lá, ele atende as vítimas de violência sexual, vítimas de maus-tratos. O pessoal trabalha na delegacia do idoso, do menor, da mulher, e não tem sequer a menor valorização, seja ela institucional ou remuneratória. Então, eu gostaria de pedir ao nosso delegado assistente que ele levasse essa chefia, que a nossa pauta é tão simples, nós já estamos dialogando com a CEPLAG também, eles já estão cientes dessa demanda, seria incorporar, já dentro desse projeto da lei orgânica, a extensão, lá no artigo 51, do auxílio-fardamento, que, para nós, é um complemento do salário, porque hoje o servidor administrativo, ele é o verdadeiro e o chão de fábrica da polícia. Não é desmerecendo os outros colegas, não, mas a gente tem colega aí que, por falta de pessoal, está lá na perícia fazendo o papel do perito, está no cartório fazendo o papel do escrivão e está fazendo até o papel do investigador. Então, a gente não deve reconhecer os exílios de função, mas a sobrecarga de serviço está aí. E a situação dos administrativos está ficando insustentável. A gente cobra muito a saúde mental, mas esquece que ela passa pela valorização financeira. como que um servidor sustenta a sua família, um pai, uma mãe de família, com um salário de R$ 1.900,00 bruto. E aí o Estado vem com um auxílio alimentação que ele não pode sequer passar mal, porque se ele tirar 30 dias de atestado, ele não almoça, ele não come, ele não veste, ele não faz nada. Então, para mitigar os efeitos do regime de recuperação fiscal, que a gente sabe que vai vir, é uma verdade concreta, que ela vai acontecer, para a gente passar nove anos nessa situação, é insustentável. Então, para mitigar os efeitos financeiros, o mínimo que pode ser feito, que a gente sabe da situação fiscal do Estado, é conceder o abono-fardamento nos maus que hoje é pago as carreiras policiais, de modo que a gente possa até eventual reajuste de 2023 e de 2024, se o governo continuar com essa política de complemento de renda, que a gente possa também abraçar esse benefício. Então, as minhas considerações são essas, eu peço os colegas também do sindicato, que quando tiveram oportunidade com a chefia, se a gente não estiver presente, que reforcem, os colegas deputados da segurança também, o sargento Rodrigues, a delegada da Chile, que possam intermediar, interceder pelos administrativos, que é uma categoria tão sofrida e que precisa, mais do que ninguém, desse apoio. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Paulo Vitor de Oliveira, as suas considerações. Eu também entendo que é necessário encontrar uma forma de se valorizar as carreiras administrativas, até porque eu disse aqui inicialmente a forma que a Polícia Civil, a própria Polícia Militar, o Bombeiro, a SEJUSP, encontrou de liberar os policiais com formação de polícia, com concurso de polícia, para as atividades fins de polícia militar, de bombeiro militar, de polícia judiciária, é a absorção dos servidores administrativos, que também ingressam na instituição. Não só falta agora encontrar o meio de se ingressar também na própria lei orgânica da Polícia Civil. E isso é necessário que esse tema avance. O fato é, a dificuldade que eu percebo nesse momento é que existem carreiras de policiais que estão sendo tratadas nesse documento. Então, é preciso que se busque esse entendimento, talvez até uma citação na própria documento sem, nesse primeiro momento, doutora Camille, sem trazer um debate mais aprofundado ou um detalhamento. Talvez uma remissão na própria lei orgânica da Polícia Civil sem que haja, eu diria, nenhum obstáculo. Eu queria dizer que, doutor Aloysio, tem chegado diversas perguntas aqui, minha assessoria tem me municiado. E uma pergunta que seria muito importante se o senhor pudesse responder aqui, pelas aflições que vão ter aqui, é o seguinte, o senhor falou desse grupo de estudo, e o senhor percebeu aqui que o grupo de estudo incomodou aqui quase todos aqui que estão compondo a mesa, que está finalizando estudos, e esses estudos, inclusive, o senhor disse aqui também em duas oportunidades, que se refere com um olhar mais detalhado aos cargos de chefia, de liderança, não é uma preocupação da Polícia Civil nesse sentido, qual que é a data ou a previsão da finalização desses estudos para poder entregar esse documento ao governo ou que haja tempo da finalização e que as outras entidades sindicadas, como o senhor falou que é algo que está sendo construído de forma democrática, com a participação, se esse prazo não vai comprometer essa tramitação, se os sindicatos e as associações que aqui estão presentes serão novamente ouvidos, participarão, qual que é a previsão, qual que é o time disso, porque isso é muito importante, já que nós estamos aqui todos nós preocupados com a tramitação. O senhor tem a palavra. Deputado, como eu disse, a ideia é de que seja em breve. Nós não temos uma data final aprazada, mas nós estamos cientes de que temos algumas circunstâncias, como o regime de recuperação fiscal, que a gente precisa ficar atento justamente para termos esse timing. Ok. Eu vou deixar aqui reforçado todo isso. a necessidade que, se alterar o texto consensuado, que a chefia não esqueça de ouvir os demais sindicatos, como o doutor Wilton manifestou a preocupação com o doutor Elber, com a Aline Riz, com o Emerson, com o Bruno, ou seja, todos aqui que tiveram a oportunidade de expor manifestar essa preocupação. Olha, se está alterando o texto que é consenso e chame o mais rápido possível também esses sindicatos para falar, olha, as alterações são essas aqui, são pontuais, não alterou aquele consenso, o que foi consensuado está mantido, ou seja, é muito importante que a chefia da Polícia Civil trate desta forma. Eu vou suspender aqui os trabalhos, nós preparamos aqui três requerimentos que são importantes e sejam encaminhados à chefia da Polícia Civil, a CEPLAG, a CGOV, e diz respeito a esta audiência pública, a doutora Sheila está aqui, ela pode substituir o deputado Coronel Sandro, mas a gente precisa de mais um deputado para aprovar aqui os requerimentos e passar para outra fase. É bom que vocês saibam, os requerimentos estão sendo aprovados de forma muito tranquila, de forma muito propositiva, eu estou elaborando os requerimentos aqui, estou passando para a doutora Sheila também assinar junto conosco, então a gente vai suspender os trabalhos para que eu possa trazer mais um deputado e eu peço a Sheila que aguarde um minutinho para a gente votar os requerimentos. A presidência, caso os sindicatos e o convidado queiram se ausentar, então a gente pode ficar tranquilo, fica à vontade, os trabalhos estão suspensos para a recomposição do coro para a próxima fase e votação de requerimentos. Estão suspensos o nosso trabalho. Muito obrigado. De requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos. Deputado Dr. Jean Freire, D da minoria. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao Departamento de Trans, Minas Gerais, de Tram, pedido de providência para que as cidades de Genipapo e Francisco Badaró sejam incluídas no atendimento de circunscrição regional de Trans de Araçuaí. outro requerimento, deputado professor Cleit, seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para investigar com a máxima urgência e cuidados das ameaças sofridas pelo vereador Eduardo Lúcio Assimos Braga, conhecido como Dudu Braga, no município de Betim, em razão de sua atuação como parlamentar naquela cidade. Em votação, os requerimentos, os deputados com a prova permanecer como se encontra aprovado. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Charles Santos, considerando requerimentos de autoria deste deputado e da deputada delegada Sheila. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, o deputado Sargento Rodrigues de da deputada Sheila, que seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pediu previdência para que a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais encaminhe com a devida urgência a CEPLAG e a CGOV a minuta de projeto de lei a respeito dos novos critérios para a promoção e progressão da PCMG, fruto de consenso entre os sindicatos e associações de classe, considerando que o delegado de polícia, Aloysio Daniel Fagunz, representando a PCMG na audiência por conta dessa comissão, informou que a minuta em questão foi devidamente recebida, mas que ainda encontra-se em análise no âmbito da chefia da Polícia Civil, não havendo, até o momento, um prazo estabelecido para continuidade de sua tramitação. Também que seja encaminhada a Polícia Civil de Estado de Minas Gerais pedir previdência para que sejam novamente ouvidos os sindicatos e entidades de classe no caso de qualquer alteração na minuta de projeto de lei complementar, a respeito dos novos critérios para a promoção e progressão do órgão, fruto de consenso, de maneira a garantir que o texto a ser enviado a CEPLAG e a CGOV assegure esse importante e imprescindível aspecto, considerando que o delegado de Polícia, Luiz Daniel Faguz, representando a instituição na audiência pública, informou que a minuta recebida está sob a análise de um grupo de estudos no âmbito da chefia da PCMG e, portanto, poderá sofrer alterações após a conclusão dos trabalhos. Também, um outro requerimento, o deputado Sargento Rodrigo, delegado da Cheira, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, CGOV e a CEPLAG em Belo Horizonte pedir previdência para adoção das medidas que cabiam de projeto de lei complementar a respeito dos novos critérios para promoção e progressão, ressaltando que a minuta de projeto de lei complementar fruto de consenso entre os sindicatos e entidades de classe da instituição já foi entregue à chefia da Polícia Civil em julho deste ano, que o quórum para aprovação de tal proposição é qualificado e que se avizinha o recesso parlamentar previsto para dezembro de 2023. Deve-se considerar também que, com a tramitação e aprovação do regime de recuperação fiscal, ainda este ano, uma série de obstáculos se apresentarão no tocante as proposições que tratem sobre a estrutura de cargos e carreira no serviço público estadual, observando o disposto no artigo 8º da Lei Complementar 159 de 2017. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação os requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. 49... 49... 49... É o Charles. Seria o Guilherme... Presidência, considerando requerimentos de minha autoria, solicito ao deputado Charles Santos assumir a presidência para que eu possa fazer a rápida leitura dos requerimentos. Assumo a presidência e passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para que faça a leitura dos requerimentos. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja formulado o voto e congratulações com os policiais militares pelo excelente serviço realizado na cidade Conselho de Lafayette no dia 16 de 2 de 2023 que culminou na prisão de um autor de tráfico de droga e na apreensão de uma PT. Calibre 9mm, 63 munições intactas, 368 petas de êxtase, 3 barras de cocaína, 50 mil reais em dinheiro. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais a pedir providência para atender o requerimento de transferência formulado pela Cabo PM Viviane Silva Soares que atualmente exerce suas atividades na cidade de Múriaé para alguma unidade localizada em juiz de fora que segundo a deputada Sheila necessita de muito efetivo. Também que seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Público Sejus a pedir providência para proceder a homologação parcial do concurso público para o provimento do cargo de policial penal regido pelo edital Sejus 2 de 17 de agosto de 2021 e promover a nomeação e posse dos candidatos do grupamento 1 e 2 aprovados no curso de formação técnico-profissional Também que seja realizada visita às unidades da Polícia Civil e do Estado de Minas Gerais para conhecer e logo o efetivo policial e administrativo existente bem como verificar as instalações físicas dos equipamentos disponíveis e a necessidade dos servidores públicos para bem desempenhar as suas funções Também que seja realizada visita à Delegacia de Polícia Civil Casa da Mulher Mineira vinculada à DEMID DEFAM no município de Belo Horizonte para conhecer em loca as condições de trabalho efetivas existentes as instalações físicas e as condições de trabalho Também que seja encaminhada ao comandante gerado da Polícia Militar pedir providência para a destinação de uma viatura de polícia apropriada para o serviço operacional da PMG na zona rural do município de Itabuleiro Segundo o vereador Adenil Saraúcho Sodré o município possui vastas estradas rurais e boa parte da população reside ou trabalha no campo Também que seja realizada audiência para debater a resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça que institui a política anti-manicominal do Poder Judiciário e a manutenção das atividades do hospital psiquiatra judiciário Jorge Vaz localizado em Barbacena Também que seja encaminhada ao governador do Estado de Minas Gerais e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedir providência para determinar o imediato reforço efetivo da delegacia do Polícia Civil de Guarani Também que seja realizada audiência para conhecer os trabalhos realizados pela comissão instituída para elaboração da minuta da lei orgânica da Polícia Penal PPMG Também que seja realizada o encaminhamento ao comando de gerador do Polícia Militar e ao Comitê de Orçamento de Finanças com o fim pedir providência para que seja analisada a possibilidade do aumento efetivo empenhado no Hospital Militar da HPM principalmente médico clínico geral Também que seja encaminhado ao comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar pedir providência para que avalie a possibilidade de manter a realização do CERF-SBM 2024 na modalidade virtual de ensino ou na impossibilidade que seja adotada a modalidade híbrida tendo em vista que muitos militares precisam fazer grandes deslocamentos de suas regiões para a capital Esses são os requerimentos Sr. Presidente Em votação os requerimentos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram estão aprovados devolvo a presidência ao novo deputado Sérgio Rodrigues A presidência agradece a presença e a participação da deputada delegada Cheira queria agradecer de forma especial ao deputado Charles Santos que hoje já teve um longo período ali na comissão de construção e justiça mas que nos socorreu aqui com a composição do quórum para que a gente pudesse votar os requerimentos fruto do desdobramento dos trabalhos da audiência pública de hoje Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do povo presente convoco os membros para a próxima reunião extraordinária dia 28 28 do 9 2023 9h30 para debater a manutenção e ampliação das escolas cívico-militares no estado e o impacto desse modelo educacional na diminuição da violência nas escolas determinando a lavatura da ata e encerro o trabalho muito obrigado a todos 0 22 23 23 24 25